Você tá chorando por quê? Eu que a Duca tá falando um monte de coisa pra mim Sim, pô Sezinho não presta, né, que... Ah, porque eu... Eu amo a que eu falava pra você Quero saber, Fernanda Você Gaga, ula, lá Oi 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 Eu tô aqui pertinho Eu disse que não Pra Desculpa o que com ele Pode mudar de assunto Ah Fala I should be I should be